Boa tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no site Marconosport, patrocinando o site e a previsão do tempo Imobiliário Steinhaus Jureré Internacional Compra, venda, aluguel de imóveis, Imobiliário Steinhaus Jureré Internacional E vamos ao nosso tempo e ao nosso canal aqui para o pessoal que se acompanha O tempo segue bom na capital, tem alguma nebulosidade, mas no geral está bom Vamos até dar um F5 para ver se mudou alguma coisa, não acredito Continua o tempo bom, um pouco de nuvem em Santa Catarina, mas no geral tempo bom na capital Olha a imagem aqui da ilha como está bonito, um nordestinho forte, temperatura em torno de 30 graus Um dia excelente e não está indicando nenhuma chuva no decorrer de hoje Vamos pegar aqui, não está indicando nenhuma chuva aqui na Grande Flamengo Se tiver coisa bem, bem isolada, podendo passar em branco Na imagem do radar, ele também coloca o que, não tem nada por enquanto Está querendo formar alguma coisinha aqui, talvez nessa área aqui da Grande Florianópolis Possa ter alguma trovada até o final da tarde e noite Na ilha, pouca chance E vamos ter algo parecido no sábado De manhã cedo, fresquinho, entre aspas, 20, 24 graus A tarde, 30, 34 Sábado bom também, para quem quer aproveitar a praia hoje, amanhã está excelente A chance de chuva no sábado, pequena, alguma trovada de verão bem isolada, final do dia à noite No domingo, está indicando tempo bom pela manhã e possibilidade de alguma trovada de verão à tarde e à noite Pode ser que ainda passe em branco em vários locais E aumenta a chance de chuva no decorrer ali da segunda, terça, quarta, principalmente à tarde e noite Pequena chance de manhã Fica menos quente no início da próxima semana Então vamos ter aí uma situação de tempo um pouco mais estável semana que vem Mas é importante também, por quê? Porque precisa de chuva o Cinturão Verde e outras áreas do Estado Que já estão se ressentindo à falta de chuva E torcer para que aquelas trovadas que possam trazer algum granizo Dê no meio do campo, no meio do mato, sem muito problema E respeitem as bandeiras de sinalização de salva-vida nas praias do Mar Grosso Para evitar qualquer acidente Aquelas bandeiras não são para bonito É para indicar que naquele local o mar está bom ou ruim para o banho Então da Climaterra para o Mar Como no Esporte, Ronaldo Coutinho Como no Esporte, Ronaldo Coutinho